Quero aprender a desenhar É bem mais fácil do que pode acreditar Pegue o lápis e sua imagem Fala galera! Hoje a gente vai aprender a desenhar um fusquinha em forma de cartoon Uma forma bem simples, bem tranquila Então vamos lá! A primeira coisa que a gente vai fazer aqui na nossa folha é um oval Mais ou menos esse tamanho assim Depois a gente vai criar uma linha que vai sair de lá até aqui Mas antes a gente vai fazer um pequeno cortezinho aqui E depois a gente vai pegar o meio do nosso oval A gente vai pegar esse tamanho aqui e vai achar o meio dele E depois a gente vai seguir Lembrando gente que é cartoon, né? Ele é engraçadinho mesmo, tá? Essa aqui seria a parte do capô, tá bom? Essa linha aqui, ó Ela vai servir de referência pra gente Pra gente fazer O para-lama Observe que ele ficou exatamente aqui, ó No meio, né? É um meio oval cortado No meio, tá vendo? Esse lado de cá, ó Ele vai ficar um pouquinho menor E aqui um pouquinho maior Por que, gente? Porque o fusco está de lado A gente usa até essa linha como referência, ó Bem próximo dessa linha Aqui foi feito o primeiro para-lama A gente já pode colocar aqui, ó Um outro oval Que é o farol do fusco Beleza, gente? Agora a gente vai aproveitar Essa linha aqui, ó Pegar um pedacinho dela Dar uma pequena arredondadinha a mais Aumentar um pouquinho aqui, ó E da mesma altura aqui, ó Tem que ser da mesma altura, tá vendo? A gente vai sair Com o segundo Para-lama Ó, da mesma altura A gente vai colocar E aqui a gente já pode puxar, ó O para-choque Aproveita aqui essa linha do meio E aqui a gente centraliza Mais ou menos A plaquinha Certo, galera? Aí tá fácil, não tá? O que a gente vai fazer agora é a rodinha, gente Presta atenção, ó Aqui, ó A gente puxa uma linha pra cá Para indicar o volume da roda, tá vendo, ó E puxa uma linha paralela essa aqui, ó Fazendo a mesma voltinha Mesma curvinha de lá E aqui a gente usa Tá vendo? Que a gente tem que subir um pouquinho, ó Porque o fusquinho tá meio assim, né? E também em perspectiva Então a gente vai subindo um pouquinho aqui Imagina mais ou menos a roda aqui dentro E onde ela vai sair aqui E imita isso aqui, ó Certo, galera? Vamos continuar pra trás agora, ó Bem aqui, ó A gente vai puxar uma linha E vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó Só como referência, né? Não tem importância ficar um pouquinho tortinho, não, tá? E da mesma maneira Esse lado de cá, ele fica um pouquinho mais estreito E o lado de cá Que eu vou mostrar a frente, né? Vai ficar um pouquinho mais largo Sempre olhando de cá Quando fica muito diferente Por que que eu não vou puxar reto aqui, ó? Porque tem um volume, né? E tem um relevo Então eu vou fazer a voltinha aqui, ó E vou tentar imitar a roda Eu vou fazer uma linha pra cá, ó Pra que minha roda não fique muito fora Mesma coisa, ó Puxou pra cá Doa de lá, a outra roda não vai aparecer Beleza, gente? O fusquinha, ele é... Atrás, ele é curvo mesmo, né? Vai fazer uma curvinha aqui Mas aqui na frente, ele é mais reto Então eu vou aproveitar essa pontinha aqui, ó E agora eu vou criar aqui, ó O para-brisa dianteiro Eu posso utilizar essa linha aqui como referência, tá vendo? Que eu já tinha feito, ó Posso continuar com ela aqui Não tem problema E aqui, continuar aqui, ó Bonitinho Agora é só fazer A janelinha Vocês podem pegar uma foto de um fusca E olhar Que vai ficar mais fácil ainda Aqui eu vou colocar Um retrovisorzinho Aí eu vejo a altura aqui, ó Lá do outro lado vai ter um retrovisor Mas só vai aparecer uma pontinha Deixa eu dar uma limpadinha aqui Pra ficar mais fácil da gente enxergar Ah, peraí Agora aqui, gente, ó O capô, ele faz uma voltinha pra cá também, ó Tá vendo? Ó E aqui a gente continua, ó Vai ver aquela acertadinha Aqui tem uma... Coisinha pra gente segurar aqui Pra abrir o capô Aqui em cima Tem umas grades Aqui E um friso E do lado também tem um friso aqui, ó Com metalzinho, né? Vamos fazer aqui a porta de uma vez Ó Ficou meio pequena essa janela Deixa eu melhorar ela, peraí Fica um pouquinho mais pra cá, ó A porta não fica muito pequena Agora sim, ó Aqui a porta Né? Aqui ele tem Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui, ó Aqui tem um lugarzinho pra gente pisar Com uns tribozinho, né? Aqui em cima Vai A seta Fez de um lado, você fez do outro Olha lá que legal E a gente não pode esquecer Os limpadores De para-brisa E aqui a gente pode colocar aquele retrovisor interno Certo, galera? Muito fácil, né? Agora É só pintar Vamos contornar ele E pintar Deixa eu usar uma caneta É uma caneta esferográfica Normal, tá, gente? Não vou falar o nome da marca, não Todo mundo sabe qual que é, né? E agora eu vou Ir riscando As minhas linhas Dando uma melhoradinha também À medida que for possível Vou lembrar acabou gente na outra não fiz não mas é que tem que entrar pontinha para choque traseiro esse é o nosso fusquinha gente agora é só pintar do jeito que vocês quiserem na cor que vocês quiserem e valeu e até a próxima espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e até a próxima